A Bola Rolou A competição que tem no seu final aqui, Pedro Gomes, no sábado 13 de abril, os primeiros minutos, 0x0, início de partida, 2 minutos na primeira etapa, Camapô de branco e azul que abre o marcador, o Maicon, dormiu ali a marcação do Mengauzo, 1x0 para Camapô. Já passa as duas escalações, a equipe de coxinho com 12 luchas, 17 naldinhos, 3 marcinhos, 15 beisos e 16 bengalas. A bola para o Marcinho, colocou na frente ali, não conseguiu fazer o domínio. Todas as equipes estão derrotadas nas semifinais, aqui o Marcinho deu uma batida, aqui sobrou o Dalvan, rapidamente aqui. A equipe fica com um Dalvan, 18 greitos, são 14 Andrezinho, 10 Marcos e 9 Gabriel Churrasco. Partida comandada por Ayrton Benítez e André Luiz, tragem da Federação, que a gente gosta de falar de Mato Grosso do Sul. Como já citado, o coxinho perdeu nos pênaltis para a Sonora, 3x2, 3x3 sempre o normal e todo o gol no personagem do time da casa passou por Camapô, foi 3x1. Peiço, estou jogando errado aqui, sobrou um cotovelo. E foi cobrir, muito bem o goleiro Lucas, apenas com 5 atletas nessa partida, já desfaltado o elenco de coxinho. Cadu, deve ter voltado para a sua cidade. O jogo foi realizado à tarde, nós estamos à noite, sábado 13 de abril. Peiço, está para cima da marcação, Gabriel Firmin, na marcação, cola para Naldinho, vem Galvo. Levantou a cabeça, ela sobrou com 3x3. Peiço colocou na frente, o Gabriel, Lucas, atento. Marcio, Marcio dormiu, pode ser o Marcio, o Lucas, o novo esperto. Fala com o Miguel, Marcio. Marcio, Marcio, Balão, Andrezinho. Você do Facebook, a bola rola, também acompanha essa partida, 1x0, Paracamapô, gol de Marcos. Você não perde nada. A liga Nord Fiscal 2019, a opção organizada pelos responsáveis das equipes aqui. O combinado pré-Copa Morena, servindo de preparação. Tão acabada para o Mengado André na marcação Bela jogada Bola com o Marcinho Marcinho para Beixo Veremos se o Ayrton Marca tiro de meta Não, ele marca que o Dalvan Tocou na bola Naldinho Vai cobrar Empate das equipes Esses tiros se enfrentaram na segunda fase Três ou três momentos finais Com a defesa do Dalvan Sol da Lave Estamos ajeitando algumas coisas Por isso que está tremendo tudo Enfim, agradecimento ao João Otávio Colaborando Com a nossa transmissão Um abraço também para o pai dele O João Otávio Caetano Idealizadores da competição Perdão aí que a câmera está tremendo aqui A gente está posicionando Olha só o Mengado Só explicando Nós estamos aqui na cabine de transmissão Na cabine aqui Os proféus estão do nosso lado aqui Ajeitando isso Por isso Muitos probleminhas Saiu bem o Luca Andrazinho Muito bem o Luca Novamente Mengado Beijo Muita chuva Nesta noite O final será disputado entre Pedro Gomes Verso Anete Futsal E Sonora Tomou distância o Marcinho Bom público aqui no ginásio de Pedro Gomes O tio Volta Calvou Firme Na defesa Na defesa Em dois tempos Guilherme deve entrar Guilherme está 11 Ali Já está Fica mapuã Mengado Deixou no chão Então acho que era o Beison ali Marcinho 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 Deixou Obrigado Tirando em cima Aqui fica mapuã Finalização Ela passou à direita Do gol do Luca Naldinho Não deu certo Não deu certo a tabela Marco Muita briga Marcinho Passou por dois Ronaldinho Na hora H O Marco Conseguiu a roubada Novamente Marco Tentou no pivô Mengado Na experiência aqui O Andrezinho Não iria chegar nela Muita chuva Aqui em Sonora Lembrando mais cedo Pela taxa de acessibilidade De futsal Pessoal da live América 2 O CDB 2 Estamos tendo rodada Lá em Campo Grande Nessa altura Devemos estar No segundo jogo Que seria entre Ivó Maria E a Paefes Olha o Lucas Veio meio estranho Coxinha liderou O marcador Contra a Sonora Durante toda Toda a jornada Mas no finalzinho Tomou um empate E nos pênaltis Melhor para a Sonora Elenco reduzido Apenas 5 atletas de linha Hoje é noite 4 De linha Lembrando que o time Na primeira fase Foi dividido em dois Este time aqui Teve os atletas Na cidade de Campo Grande As reforças Na fase em Coxinha E mais alguns veteranos Como o Naldinho Como o Mengado E o Marcinho E a outra equipe Coxinha Tinha os outros atletas Do elenco Coxinha acabou sendo eliminado No saldo de gol Por Sonora E Aqui o Marco Passou pelo Mengado Bateu E o gol 2 a 0 Não tinha cobertura ali 2 a 0 para Camapuã Meu ânimo É complicado A equipe jogou muito Contra a Sonora E com o elenco Reduzido Começa a sentir Os efeitos Do cansaço De lógica Não podemos estar Em dois locais Ao mesmo tempo Embora Às vezes A gente quase consiga Isso Enfim Mas é isso aí É isso Bola para o Mengado Bola para o Mengado É o gol Ele dominou O Dalvan já caiu E o Iriçã Deu o tapa Na esquerda Do goleiro 2 a 1 Boa bola do Guilherme Ali o Lucas saiu bem Conversando com todos Os representantes De equipe Todos elogiando A competição Ainda mais Pela maneira Com que foi idealizado E Nossa O Guilherme Perdeu 100 goleiros Mas enfim Todo mundo elogiando A competição Mas a maneira Que foi feita Em cima da hora Hoje define O seu primeiro campeão Sabe aí No segundo semestre Uma segunda competição E essa competição Foi realizada Seja um embrião De algo Bem legal Para o futsal Aqui da região norte Atanásio O Guilherme Saiu jogando errado O Beis Ganhou no corpo E o Dalvan muito bem Bola para o Guilherme Chegou o Naldinho Colocou a frente Acabou errando Andrezinho Atanásio Maicon Lucas O Marcinho Estava mal Posicionado Deve estar esperando Essa bola Também o cansaço Começa a bater Guilherme Guilherme Acabou errando Aqui Passe simples Maicon André Sobrou com a Danásio Achou que o Guilherme Estava ali Na posição Não Estava Bola para a Coxinha Duas fotos Para cada equipe Marcinho Bola para a Mengado De vez Quis deixar o cotovelo Ali É bom Tomar cuidado Que O Guilherme O Guilherme Só tem Quatro atletas De linha Não tem Nenhuma troca André Três contra dois Bola para o Guilherme Bateu Naldinho Muito bem Beiço Bola para o Naldinho Menga Marcinho Mengalvio Quase Menga Está progredindo Duas semanas Atrás Ele nem viraria Uma bola dessa Mengalvio Vai ser uma atração A mais Para a torcida De Coxinha Na Morena Talvez Se não for É um dos Grandes jogadores Da história Da cidade Retornando Ao menos Para Dar um gostinho De Trazer algumas lembranças De volta Vai servir a presença Dele Na próxima Copa Morena Dias 10 e 11 Em Coxinha Pelas informações A confirmar Uma equipe De São Gabriel Que deve ser A Petcães Sonora Pedro Gomes Que temos que confirmar Se será Essa base Que está jogando Aqui E Sonora Que é este time Que está jogando Aqui Em Pedro Gomes Com mais alguns Reforços Acabou errando? Lutzon Tocou fraco O Mengão Já tinha chegado Nela Tempo Para os pessoal Que está no Colégio ABC Quem estiver no Colégio ABC Vai passando Os resultados Lá Nas partidas Que vão ocorrendo Contra-ataque Beijo Tirou bonito Mas sobrou contra-ataque Outro contra-ataque Aqui O Guilherme Pode ser o terceiro E foi o terceiro Atanasio Ampliu o marcador Para Camapuã 3 a 1 Camapuã Demorando ali Para rolar a bola Rolou o melão Novamente Marcinho Saiu jogando errado Ali Bola bateu No André Beijo Os velhinhos de coxinho Acho que não vão nem conseguir Não vão nem conseguir andar amanhã Enquanto isso O Guilherme Perdeu cara a cara Com o goleiro Lucas Marcinho Ih, o Marcinho Saiu jogando errado Perdeu para o André Beijo Beijo Colocou com o Mengado Bateu Foi por cima Da meta do Dalvan Final da primeira etapa Já já retornamos Retornando Você acompanha aqui A grande Final Da Liga Norte De noite E neste programa Temos o terceiro lugar O Damapó vai vencendo O coxinho Por 3 a 1 Atanásio Tem o Lutson ali Jogou com o Gabriel Churrasco Andrezinho Bela bola Para o Gabriel Soltou no pé Do Marcinho Marcinho Que lá em Coxinha Tem o apelido de Leste Não sei se o pessoal Do futsal Somado Grossense Sabe disso Mas Lá em Coxinha A galera Chama o Marcinho Souza De Leste Não me pergunte Não me pergunte o porquê Beiço Está segurando um pouco a bola Rinaldinho Rinalder bateu Rinalder Mais popular Rinaldinho Outro que se falar o nome Ninguém conhece Bola para o coxinho Beiço Tentou achar o Mengavo O Mengavo Não chegou O cansaço Já bate Mas olha aí O Mengavo O goleiro Saiu bem E marcou falta Para o coxinho Toma Distância O Marcinho 012 Creitinho Tomou distância Beiço Bateu Passou Rasteiro Ali A direita Da meta Do Creitinho Colocou A frente Olha o quarto Marcinho Bem colocado Acabou evitando Acabou evitando Tendou bater rápido O Marcinho Estava bem colocado Trombado Ali É o Creitinho Mesmo O goleiro Número 12 Só confirmando Pelo visto aqui Todos os atletas Da equipe Da Mapua Em ação Gabriel bateu Ela sobrou Lucas Tocou bem Para o Naldinho Naldinho Começa de novo Marcinho Forçou o passe Agora Agora Bace Andrézinho Dando um belo Carrinho Piso Desaguarda Não é o melhor Piso Para se dar Esse tipo De Carrinho Mas A ação Foi efetuada Com sucesso André Já está aí Para bater O lateral Lutson E o comandado Pela dupla Ayrton Benítez E André Luiz Cinco jogado Lembrando Que o cronômetro Aqui é corrido Na grande decisão Sonora E Pedro Gomes Personete Esse jogo Você também Acompanha Na íntegra Aqui no Youtube TV A bola rolou Também teremos Uma live Essa final No Facebook Hoje Sábado 13 De abril Finalização Do Lutson Ela sobrou Ali com Evandro Perdão Gabriel Churrasco Marcinho Foi de calcanhar Foi rolar Outro contra-ataque Atanasio Colocou a frente Beisso Foi bem nela Marcinho Olha só Girou para lá Girou para cá Deixou Beisso Bateu Cadê se mandou Vilmar Da Arena Premier Arena Premier Esportes Grande parceiro Os canais A bola rolou Duas unidades Uma na Avenida Esplica Large Outra na Fábio Zaran Em Campo Grande Na Fábio Zaran Ao lado Do Açaí Supermercado Açaí Atacado E Na Esplica Large Em frente Ao supermercado Comper Mais informações No Facebook Para o Açaí Para o Açaí Certeza Certeza Creitinho André Levantou a cabeça Saiu jogando errado Passou dois Não passou o Mengalvo Chegou no Beiço O Xing E por muito pouco Não foi para a decisão Mesmo com apenas Esses guerreiros Daí Equipe bem desfalcada Rinaldinho Passou Finalizou Bateu em cima Do Greitson Rinalder Pumengalvio Sobrou Pediu recuo Rinaldinho Já tomou o amarelo Ele alega Que teve um recuo Alega recuo Só de coxinha Não ficou satisfeito Marcinho Foi muito rápido Ali Alega um recuo Da equipe de Camapuã Rinaldinho Colocou a frente Para o Mengalvo Pode fazer Dá o van Gordeu ali O tornozelo Do Creiton Rinaldinho Devolveu a bola Para a equipe De Camapuã Marcinho Chegou firme Na marcação Em cima do Número 13 O Evandro Só confirmar Na minha relação Isso mesmo 13 Evandro Beijo Marcinho Marcinho Ele vai expulsar Amarelo Aqui pro Obrigado Deu o amarelo Ali Acho que o atleta De Camapuã De Camapuã Na realidade O amarelo Foi para a equipe De Camapuã Marcinho Tomou distância Aí o goleiro Creiton Ali na meta Achou O Naldinho Passou pertinho De Evandro Se esticasse Iria no mínimo Cortar Jogou mal O peixe Alguém na torcida Ali insatisfeito Com a arbitragem Ela gomengava Ocorreu o corte Beijo Ih Saiu jogando errado Pode fazer Lucas Muito bem Fez uma bela saída Marcou Que o Lucas Demorou pra lançar A bola Eu não sei Ali pelo Acho que ele poderia Deixar passar Essa Enfim Não sei se deu O tempo Já fiz reposições Mais lentas Que essa aí E não deu nada 3x1 Para Camapuã Cobrança Tocou do lado Pode ser Bateu Bola para Coxinho Não sou pro Marcinho Marcinho pediu rasteira Lucas não tem um bom lançamento Eu acho que é uma coisa Que o time de Coxinho Tem que se adaptar Ficar forçando muito Inclusive o gol de empate De Sonora Foi numa dessas Elenco experiente Tem que Saber também As limitações Dos companheiros Para Além de preservá-los Não se arriscar Em situações Que poderiam ser Inofensivas Naldinho Colocou com o Márcio Dois em cima dele O Evandro roubou Gabriel Pisou Colou atrás Bateu Ela foi no Naldinho Pediu pênalti Pediu mão Mão seria pênalti Naldinho Bateu Grande defesa Do Do Greton Mengavo Beiço Tentou forçar o Marcinho Sobrou no Menga Já tinha se recuperado O Gabriel Naldinho Só a direita do Greito O tempo vai passando Ali fora a equipe de Sonora já se prepara O time do Barcelona também já está quase pronto Chegou na cara do gol ali Meio perigoso, Naldinho demorou para resolver a jogada Quase que o Gabriel chega nela Evandro Forçou o lance Marcinho, Beiço Atanásio Diogo fica feio Muito chutão Tempo E a página integra no YouTube O Marcinho, o Creiton muito bem Fez a defesa Mas é isso aí Olha lá com o Marcinho Naldinho Tentou, tentou, tentou Falta Grande abraço para o Júnior do Pinheiro de Ribas Equipe campeã estadual em 2017 O Júnior e o Jacão ali São dois dos caras mais batalhadores do nosso futsal Seguem o trabalho aí mesmo Com todas as dificuldades Vamos ver né Júnior A gente aparece na rodada da Copa Morena Que porteira aí Vamos programar certinho Marcinho Marcinho Abraço para todo mundo que está acompanhando Às vezes a gente não consegue responder aqui Mas é isso aí Lembrando que a partida entre ABC Arena e Pinheiro de Ribas está lá no YouTube Infelizmente não foi possível a gente fazer Pinheiro de Ribas e Cebap Primeiro jogo do Pinheiro na competição Mas a segunda partida da equipe está lá na íntegra Inclusive na rada Se você quiser ver como foi a campanha do Pinheiro de Ribas estadual Em que foi campeão A gente tem umas cinco partidas daquele ano ali Se eu não estiver enganado Estreia contra a Paefes Olha aqui o Engavo Fala não chegou nele Gretson Lucas Bem Contra a Paefes Contra o CDB As quartas contra o Juventude AG E a final contra o CDB Pode ter mais ou um outro jogo Mas que eu me lembre Foram esses Na campanha do título do Pinheiro de Ribas De 2017 E os Três jogos da Copa Morena do ano passado Então o jogo contra a Sonora Tivemos um problema no arquivo Perdemos o início do jogo Mas Também foi registrado Só não foi publicado ainda Estamos atrás de informações aqui Da rodada da Taça SBT Sem que pintar alguma coisa A gente vai passando os resultados Infelizmente não foi possível Estar lá no último sábado à noite E hoje Mas Vamos cobrindo na medida do possível Lembrando que o Brog a bola rolou O Corno de Fire O Corno Futsal Sumado Grossense Toda temporada Com matérias Entrevistas Galeria de fotos E jogos na íntegra Trabalho inédito aqui no Estado Temos veículos que cobrem Mas às vezes as competições Que eles mesmos organizam Ou o time da cidade Dessa maneira Spectro geral Acredito que na categoria adulto isso nunca ocorreu Seja competição da Globo, da SBT Ou da Record Se vier a fazer A gente sempre está cobrindo as competições Te perdão aqui pelo tremedeiro Que deu aqui na câmera da live Que o nosso companheiro que está Teve um probleminha Final de papo, 3x1 3 para Camapó 1 para Coxin Daqui a pouquinho é final